O dia que um demônio tentou me intimidar. Isso mesmo que você ouviu, o mundo espiritual vai tentar em algum momento parar você, intimidar você, colocar medo em você. E hoje eu quero contar esta realidade espiritual que aconteceu alguns anos atrás comigo. Eu morava em uma comunidade onde havia muitas coisas que estavam acontecendo naquele lugar. Muita prostituição, muitos assassinatos, muita drogadição, muitas coisas estavam acontecendo naquele ambiente. Nós começamos a fazer uma campanha de oração. E nestes dias eu estava orando e jejuando intensamente por aquele lugar, por aquelas vidas, para que elas fossem libertas, transformadas, para que algo realmente acontecesse. Então eu estou parado, e ali já era umas 9, 10 horas da noite, em frente ao meu portão. E quando eu começo a escutar, os cachorros começam a uivar um a um, do começo da comunidade até a rua onde eu morava. Eles começaram a latir, eles começaram a uivar. E eu estava ali e percebi, no espírito, que o ambiente começou a mudar. O ambiente mudou, a atmosfera mudou. E quando eu estava ali parado, surge na minha rua uma entidade, um ser espiritual. E ele vem flutuando, e ele estava todo de preto com um chapéu. Marque isso, ele estava com um chapéu grande. E ele vem flutuando na minha direção. Ele não tocava no chão. Ele não era um ser deste mundo, ele era do outro mundo, ele era espiritual. E ele vem surgindo até onde eu estava. Profeta, você não sentiu medo? Não, porque aquilo foi algo permissivo de Deus. Todas as visões são permissivas de Deus. Amém? A grande maioria das visões são permissivas de Deus. Então, esta visão, ele parou na minha frente. E ele tentou me intimidar dizendo isso. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Você está me incomodando. Você sabe quem eu sou? E eu perguntei a ele, quem você é? E ele disse, eu sou o dono deste lugar. Eu sou o chefe deste lugar. E nisso, ele estava realmente com a sua face terrível contra a minha vida. Dava para ver no semblante dele que ele estava com ira de mim. Mas ele não podia me tocar. Ele não podia tocar sobre a minha vida. Porque o sangue de Jesus estava sobre mim. A misericórdia do Senhor estava sobre mim. Mas o que eu quero falar para você é que as suas orações modificam o ambiente em que você está. Talvez você diga que você é insignificante. Que as suas orações não passam do teto, como muitos dizem, mas não. As suas orações podem modificar a realidade ao qual você está inserido. A realidade da comunidade, da cidade, do ambiente em que você está. E você quer saber o que aconteceu? Aquele demônio, da mesma forma que ele surgiu, ele foi embora. Aquilo foi um alerta para mim. Aquilo ele falou que era para que eu parasse de orar. Porque eu estava incomodando o ambiente. Eu estava incomodando aquela realidade espiritual. O domínio dele. Ele estava ali para dominar aquele ambiente. Para reinar sobre aquele ambiente. Para trazer mais destruição. Então, através da oração insistente, do jejum, aquela realidade começou a modificar. Pessoas começaram a ser salvas naquela comunidade. Pessoas começaram a ser libertas. Havia muitas pessoas que eram libertas naquela comunidade. Mas deixa eu te falar algo mais profundo ainda que aconteceu anos depois. 200 metros dali de onde eu morava. Porque nós fomos embora daquele local para outra comunidade. E eu estava ali, passando por onde eu morava, a 200 metros de onde eu morava, eles fizeram uma imagem, uma imagem escultura para aquela entidade. E, pasmo em você, sabe como era aquela entidade que estava lá? Ela toda de preto, com um chapéu preto. Assim como aquela visão, assim como ele se revelou, foi a estátua que fizeram para ele. Uma estátua de mais ou menos uns 3 metros de altura. E a entidade que se revelou aquele dia, ele era muito mais alto do que eu. Ele tinha uns 3 metros, mais ou menos. E, pasmo em você, o mundo espiritual é real. E ele quer que você esteja paralisado. Ele não quer que você se mova para lugar nenhum. E por isso é que ele tenta colocar medo sobre nós. Colocar medo sobre nossas vidas. Você faz a diferença no mundo espiritual. Você faz diferença. As suas orações têm efeito no mundo espiritual. As suas orações, elas modificam o ambiente onde você está. Por mais simples que você ache que a sua oração é. O mundo espiritual se incomoda com você. E o mundo espiritual também é ao seu favor. Se não fossem os anjos que estivessem à minha volta, aquele demônio certamente teria me destruído. Se não fosse a mão do Senhor, certamente aquele demônio teria me destruído. Porque ele era o comandante daquele lugar. Ele arquitetava tudo naquele ambiente. Então continue as suas orações, continue focado, firme. Pois o Senhor, ele vai realmente te levantar com poder e autoridade. Muitas almas, até os dias de hoje, elas continuam no Evangelho por causa daquelas orações. Por causa daquele tempo de jejum. Não deixe que o inimigo te intimide. Que Deus abençoe você. Eu peço a você, compartilhe esta mensagem. Deixe aquele like, porque assim o YouTube entende que esta mensagem é relevante. Que o nosso canal tem servido de relevância para alguém. Amém? Compartilhe e me conte aqui se você teve experiências sobrenatural. Esta é uma das experiências que hoje eu quero trazer para você. Houve muitas outras experiências fortes. Porque algo que o profeta conhece é o mundo espiritual. Ele se relaciona com o mundo espiritual diariamente. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa e não pare de orar. Se você está orando por alguém, não pare de orar. Porque você vai ver o mundo espiritual se movendo em seu favor. Um abraço, no nome de Jesus.